Intelectuais e ativistas discutem com o governo gaúcho crise de representação política. Participantes defendem renovação da democracia. Governo e magistério fazem nova reunião de negociação. Feriado da Pátria terá operação Viagem Segura. Boa tarde. O Cepera Sindicato e o governo do Estado estiveram reunidos até agora há pouco para buscar um consenso para encerrar a greve. Os dois lados negociaram piso salarial, reforma do ensino médio e vale alimentação, mas não houve avanços. A greve continua. Os representantes do comando de greve do sindicato apresentaram durante a reunião uma avaliação sobre a resposta do governo à pauta de reivindicações dos professores. A categoria rejeitou a proposta e pede um calendário para que o pagamento do piso nacional seja incluído no plano de carreira. O governo avançou na pauta, 13 pontos foram plenamente respondidos e outros pontos precisam de um tempo maior. Por exemplo, o governo se propõe a fazer, a abrir a discussão sobre o vale-refeição, vale-transporte. O governo também fez a proposta de operacionalizar as promoções. O governo está empenhado a nível nacional em superar o entrave para pagamento do piso que tem hoje, que é o índice vinculado ao Fundeb. Então nós chegamos a avanços significativos, mas também chegamos nos nossos limites. A presidente do Cepers afirmou que a greve dos professores continua. O governo disse que encerrou as negociações, nós dissemos para o governo, dissemos para o governo que o Cepers não encerrou, o comando não encerrou as negociações. Nós vamos passar para um outro patamar de ações e mobilizações para forçar o governo a negociar com o comando-geral de greve. A greve continua. Segue a greve, segue a mobilização. O Enem 2013 terá regras mais rígidas. O principal foco é a redação segundo as normas do guia do participante. Todos os candidatos que fugirem ao tema proposto terão suas provas anuladas. O guia apresenta em detalhes os critérios de correção que serão adotados pelo MEC e esclarece dúvidas comuns dos candidatos como a quantidade mínima de linhas para a elaboração do texto e as exigências quanto à aplicação do acordo ortográfico e ao tema proposto. A comemoração da independência tem reforço na fiscalização de rodovias e avenidas do Rio Grande do Sul. A Operação Viagem Segura, realizada em outros feriados, está em andamento desde a última quinta-feira. As blitz conjuntas serão realizadas em pontos críticos para acidentes até domingo. A Força-Tarefa do Detran-RS, Brigada Militar e Polícia Rodoviária Federal, em parceria com outros órgãos de trânsito, montou barreiras de fiscalização em rodovias de movimento intenso. De acordo com o Detran-RS, o número de mortes por dia teve uma redução de 9% nos feriados do primeiro semestre de 2012 em relação aos feriados de 2011 e de 25% em relação aos feriados de 2010. A Operação Viagem Segura já contabiliza 822 mil veículos fiscalizados nas suas oito edições com 94 mil infrações registradas e 3 mil carteiras nacionais de habilitação recolhidas. A BR-116 ficará parcialmente interditada neste domingo entre 7 da manhã e 6 horas da tarde. A interrupção na altura do município de Sapucai do Sul será feita para a colocação das vagas, ou melhor, das vigas dos viadutos que estão sendo construídos na estrada. Ao todo, 540 vigas serão colocadas nos dois viadutos. A parte de cima da elevada deverá ser concluída até julho e os motoristas já poderão usar a via. A parte inferior deve ser finalizada até o final de 2014. As cheias da semana passada no Estado ainda prejudicam 4.915 pessoas. 180 moradores ainda necessitam de abrigo. 4.374 pessoas estão desalojadas e não conseguem voltar para casa. As chuvas começaram no domingo, 25 de agosto, e chegaram a afetar 36 municípios. Conforme o último boletim da Defesa Civil, oito municípios ainda sofrem transtornos por causa da enchente. Entre os mais atingidos estão Gravataí com 2.730 desabrigados, Alvorada com 1.336 e Cachoeirinha com 754 pessoas desalojadas. Agora pela manhã, a Defesa Civil Estadual confirmou o pedido de situação de emergência para os municípios de Alvorada e Novo Hamburgo. Após seis meses em obras, o Hospital de Clínicas de Porto Alegre inaugura hoje a Unidade de Tratamento Intensivo Pediátrica. Uma das principais melhorias realizadas foi a troca de respiradores. A nova UTI possui 13 leitos para atender pacientes que realizaram transplantes, cirurgias e queimados. Veja a seguir. Seminário sobre representação política defende renovação da democracia. O governo do Estado realiza mais uma caravana de interiorização. Desta vez é na região sul do Estado. A repórter Simone Feltz está em São José do Norte e tem mais informações. A agenda da interiorização do governo na zona sul do Estado iniciou em São José do Norte. O governador Tarso Genro deu início simbólico às obras de construção civil do escaleiro EDR, que terão cais de 820 metros. E já em dezembro deve iniciar a produzir os módulos da plataforma E74, contratada com a Petrobras. A vinda do governo até a cidade também marca investimentos públicos, como o anúncio feito hoje de verbas emergenciais para a qualificação do hospital do município, no valor de 2 bilhões e 600 milhões de reais. A tarde, o governador e o secretariado realizam uma agenda extensa em Rio Grande. Destaque para o balanço do plano safra que acontece no polo naval da cidade. De São José do Norte para o Jornal da TVS, Simone Feltz. O governo defende o uso de dinheiro dos depósitos judiciais para custear as despesas do Estado. A medida vem sendo criticada pela Ordem dos Advogados do Brasil. De acordo com a OAB no Rio Grande do Sul, os recursos de depósitos judiciais pertencem às partes e não podem custear outras despesas do Executivo. A OAB Estadual tem a plena convicção técnica que estes valores de propriedade das partes não poderiam ter sido retirados das contas judiciais. A OAB Gaúcha encaminhou à OAB Nacional o pedido para promover ação direta de inconstitucionalidade contra o Estado no Supremo Tribunal Federal. A Constituição estabelece um princípio reitor, o princípio da independência dos poderes. Mais do que isso, nós estamos falando do direito de propriedade. O nosso Estado vive uma situação financeira alarmante. Qual é a garantia que a cidadania, a proprietária desses valores tem, que estes valores existirão? Segundo o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, existem 760 mil contas judiciais e mais de um milhão de pessoas envolvidas. Para o governo do Estado, a utilização de R$ 4,5 bilhões dos depósitos judiciais não fere a Constituição. Sem eles, as políticas públicas ficariam comprometidas, causando prejuízos à população. Todos os governos do governo Rigoto para cá, portanto, nos últimos 10 anos, fazem uso dos depósitos judiciais para ter fluxo e poder fazer os pagamentos. Então, quando a OAB toma uma atitude dessas aí, ela está comprometendo as políticas públicas do Estado. O Comitê Gestor do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social do Rio Grande do Sul discutiu o uso dos valores via depósito judicial. Uma das questões levantadas foi a falta de diálogo da OAB sobre o tema. Nós estamos estranhando a oposição da OAB ter feito desta forma, sem nenhum tipo de diálogo, que pudesse achar solução para o financiamento do Estado. Começou ontem o seminário Crise da Representação e Renovação da Democracia. Promovido pelo governo estadual, os debates se realizaram no Palácio Piratini e seguem hoje no Teatro Bruno Kiefer, na Casa de Cultura Mário Quintana, no centro de Porto Alegre. A primeira atividade do evento foi um diálogo em formato de entrevista coletiva, onde blogueiros e jornalistas independentes puderam fazer perguntas com tema livre para o governador Tarso Genro. Em seguida, o resultado das consultas públicas realizadas pelo governo do Estado sobre a reforma política foi entregue a deputados da bancada gaúcha na Câmara Federal. A pesquisa, que recebeu mais de 180 mil votos em 16 dias, mostrou que quase 95% da população gaúcha quer mudanças. Nosso sistema de participação vai recolher contribuições desses debates para se aperfeiçoar e, a partir daí, também contribuir com esse longo debate a respeito da renovação da democracia. É um tema fundamental para o futuro do país. A proposta do evento é que alguns dos principais nomes nacionais, entre blogueiros, jornalistas, ativistas e acadêmicos possam promover um debate intenso sobre a construção de um novo sistema democrático no século XXI. A nossa visão é que tem que acentuar a participação direta da cidadania para combinar a representação política que nós somos com o influxo das ideias, a opinião, o controle que vem da sociedade civil com as suas mobilizações. E esse debate aqui trata precisamente dessa questão. O primeiro palestrante foi Altamiro Borges, do Centro de Estudos de Mídia Alternativa Barão de Tararé, que criticou a ação da polícia durante os protestos dos últimos meses em São Paulo e disse que é urgente a necessidade de uma lei de mídia no Brasil, porque a Constituição Federal não está sendo cumprida. Está escrito assim, literalmente, é proibido o monopólio. O sistema de comunicação tem que ser de complementariedade, público, privado e estatal. É preciso estimular a produção regional, produção independente. Tudo isso está na Constituição. Está escrito na Constituição que é proibido mandatários políticos terem canais de televisão e de rádio. Nada disso foi executado. Ou seja, a Constituição é muito bonitinha, os preceitos constitucionais são muito avançados, só que nunca foram regulamentados. João Pedro Stedley disse que a partir dos protestos que chamou de Jornada de Junho, é necessário que muitos espaços como este sejam criados para refletir sobre os dilemas da sociedade brasileira. Exige mudanças na economia para garantir melhores oportunidades de emprego. Exige mudanças, sobretudo, na política, porque a sociedade brasileira não se vê mais representada nas instituições públicas, porque essas instituições públicas são hoje reféns do capital, que financia as campanhas e depois cobra dos eleitos a fidelidade ao capital. A seguir você fica com o programa Estação Cultura, mais informações à tarde no TVE Notícias e depois no Jornal da TVE, segunda edição, às sete e meia da noite. Nós voltamos na segunda-feira ao meio de 30. Até lá. Legenda Adriana Zanotto